Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí pro canal e hoje estamos de volta aqui no T-Hunter Call of the World E hoje vamos fazer uma missão aqui junto pessoal, que é a missão Desafio da Carolina É a missão que desbloqueia o 44 Gaúcho Magno Uma arma aí que me parece ser bem bacana né, tô louco pra conferir ela Porém, temos que estar encontrando 5 círculos de pedra né E atingir os alvos a partir deles Mas quais são esses alvos pessoal, eu não sei ainda pra falar a verdade Eu tô aqui me aproximando do primeiro círculo de pedra, que tá bem aqui ó Tem no estande de tiro, tá correndo até ele ali E agora vocês me perguntam, aonde está o alvo a ser atingido Está ali ó, logo acima daquela cabine, daquela plataforma né Onde a gente faz o vídeo disparo, ele tá deitado Assim que a gente entra dentro do círculo Ele se levanta, tá lá ó Então vamos tentar acertar ele daqui e ver o que que rola Esse é o meu primeiro né, como vocês poderam ver Nice shot Vamos ver se concluiu o primeiro Beleza, 1 de 15 Agora pessoal, esses círculos de pedra estão espalhados pela reserva Então tem que estar encontrando mais 14 círculos Eu tenho algumas coordenadas que eu vou estar checando Que eu peguei aí com a comunidade né Então, vamos estar percorrendo por aí Assim que eu for encontrando eles, nós vamos confirmando juntos Beleza, vamos que vamos Beleza, 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 vamos Vamos Beleza, vamos Não apareceu nada Dar uma olhada aqui, vamos Se tem alguma coisa nova Aqui nos revolver, vamos É, vamos Beleza, vamos Muito bom, então.